E olha, e é importante você haver um envolvimento de todas as instituições, de toda a comunidade para combater o mosquito. Quem entrou nessa luta também foi o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Por quê? Porque fiscalizam obras, estão nos empreendimentos e vão ajudar nesse trabalho. Mas de que maneira? É o que nós vamos saber agora, como presidências precisaram passar por algum tipo de treinamento para indicar, este prédio oferece risco em relação a DEM? Claro, hoje mesmo passamos a manhã toda uma parceria entre o Governo do Estado e CREA. O Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, levou os seus profissionais para nos orientarmos como proceder com o nosso fiscal, para fazermos de fato um verdadeiro exército contra o mosquito. Então a ideia é que nós vamos fiscalizar o exercício profissional e também a obra em si, se tem foco de DEM, como é que pode fazer, como é que pode fazer para aliviar essa situação. A população vai saber, passando por uma obra, se aquela pode oferecer algum tipo de risco no acúmulo de água, na proliferação? É, vai. Tem um selozinho que nós estamos fazendo, o verde estando ok e o amarelo precisando retornar. São esses selos aqui, podemos mostrar aqui, o verde, eu posso mostrar para... Olha lá, vamos lá. Um rostozinho dando risada, do lado de cá, está ok o verde, fora de risco de Aedes aegypti. Isso aqui. E o amarelo é precisando retornar. Então a ideia é que esse aí, a gente retorne um mês depois para ser sanado todos os problemas da obra. Então assim, isso aqui vai ficar colado na fachada da obra? Na frente da obra, justamente onde a gente adesiva o emblema do CREA. No mesmo lugar onde adesiva o emblema do CREA. No mesmo adesivo, ao lado, vai ser verificado, passa a ter esses selos. Esses dois selos, esse aqui, verde indicando que a obra não tem foco do mosquito, o amarelo indicando que há o foco do mosquito. E é necessário que faça a revisão. E aí, essa revisão vai ficar a cargo de quem, quando tiver amarelo? É, da empresa que está executando a obra, e quem está executando a obra. O CREA tem a função de fiscalizar após 30 dias se foi feito ou não. Vai dar um prazo, o próprio avetário vai dar, se é 15 dias, 20 dias ou até 30 dias, depende do empreendimento. Um empreendimento grande, de fato, é meio complicado. Você dá uns 5 dias, 10 dias para a situação fazer. E como é que esses funcionários? Vocês são funcionários do próprio CREA, fiscais do CREA que vão fazer esse trabalho? Nossos, nossos. Eles precisam ser treinados para isso? Eles foram treinados hoje, inclusive. Já houve o treinamento? Já houve o treinamento hoje. Hoje pela manhã, passamos a manhã toda de 8 horas até as 12. Justamente. Com as imagens aí, umas fotos desse treinamento, não é isso? E justamente com os nossos fiscais, a Secretaria disponibilizou todos os equipamentos para que possamos visualizar. Foi muito interessante. Eu quero aqui também agradecer ao Governo do Estado pela parceria. Esse é um trabalho que foi feito com a ajuda de vigilância sanitária para identificar justamente esses focos e colocar esses treinos na porta das obras. Já é feita uma campanha muito grande, presidente, educativa, mostrando para a população de modo geral como é que se pega dengue, como é que é descoberto o foco do mosquito. Mas esses servidores, esses funcionários, eles já tinham certo conhecimento, já estavam mais ou menos sabendo como agitar, como tentar melhorar? É, claro que precisava melhorar. Claro que precisava uma pessoa com a sabiência melhor sobre um assunto específico. Eu mesmo assistia as áudas. Eu fiquei, de fato, encantado. Primeiro que os trabalhadores da Constituição Civil são os mais vulneráveis numa situação dessa. Eles estão diretamente em contato com essas outras funções? Com água, né? E o mosquito tem uns horários, sete da manhã e cinco da noite, cinco da tarde, é mais ou menos o horário. São os horários deles, né? Justamente o horário que o trabalho está mudando de roupa. No início está mudando a roupa de roupa de trabalho e no final está tirando a roupa para mudar a roupa para você sair. Então, é necessário que se faça um alerta sobre isso, que são os mais vulneráveis na situação. Então, além disso tudo, protege os trabalhadores e a comunidade? É, principalmente os nossos trabalhadores que estão ali em contato direto, né, na obra com a água, né, lavar sempre todos os recipientes, fazer a higienização da obra. Então, é necessário isso. A hospitalização começa imediatamente? Vamos começar imediatamente a partir de amanhã. Já vamos botar em todas as nossas sedes do interior. Nós estamos levando as equipes para o interior. Então, vamos fazer cidade, Teresina e cidade do interior. Então, você que está em casa, já fique atento a esses símbolos aqui, ó. Se estiver amarelo, a obra oferece algum tipo de riso. Segundo o CREA, se estiver verde, está tudo ok. Fique sossegado, porque eles estão respeitando lá a... Não permitindo que focos do mosquito se formem nesse canteiro de obras. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Parabéns pela iniciativa do CREA de participar também do combate ao mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado pelo espaço e eu te agradeço. Muito obrigado.